Cristina conta para Raul que cansou de se fazer de coitada para Rafael e mudou de ideia em relação ao plano de vender o roseiral para a mineradora. Raul explica que o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional aumentou a demanda por ferro e um técnico vai estudar as terras que podem valer uma fortuna em minério, então eles precisam convencer Rafael a vender tudo e ganharem um bom dinheiro por fora na transação. Cristina não vê a hora de ficar podre de rica às custas de Rafael e deixá-lo na miséria como vingança, começando por acabar com as rosas. José comenta com Serena que gostaria de ter uma mulher e uma casa, lamentando que ela tenha se interessado por outro homem. Serena ressalta que eles ainda têm muitas coisas em comum apesar da distância e precisava buscar a rosa branca. José pede que ela não se esqueça que os dois são iguais e espera que algum dia ela considere isso como o mais importante. Teren interrompe a conversa mostrando uma pedrinha diferente que achou no chão. Raul brinda com Cristina pela maldade e conta que em breve o técnico vai voltar para avaliar as terras do roseiral. Bernardo se junta aos três para analisar a pedra diferenciada, que tem veias pretas. Serena espera que não seja ouro, pois isso desperta a maldade dos homens e as rosas. seriam destruídas assim como a aldeia dela, em nome da ambição. Bernardo conta que isso é ferro e tem bastante daquelas pedras por ali, mas acha que isso não vale nada e joga fora. Mirella chega na loja para visitar o pai e acha estranho ao saber que ele está em reunião com Cristina. Mirna fofoca que ela vai mais na loja do que o próprio dono e acha isso de muito mau gosto. Cristina aparece com Raul e faz a caipira repetir. Mirna opina que mulher tem que ficar no tanque lavando as cerolas do marido. Cristina engole o desgosto porque sabe da ignorância da caipira e manda ela cuidar da língua. Filó oferece rosas para Cristina levar para casa, mas a vilã já está farta dessas malditas flores. Mirella diz ao pai que Olivia está tratando o dinheiro muito bem e não merece o que está acontecendo. Raul ainda a acha uma idiota por deixar o dinheiro em qualquer canto para ser roubada. Mirella implora ao pai para emprestar o dinheiro para que Olivia pague as dívidas e garante que logo ela vai poder devolver tudo, mas Raul não vai emprestar nada porque pretende ficar com o restaurante. Felipe pergunta a Zumira por que ela estava chorando ontem. Eurico impede a colega de falar a verdade e inventa que ela tem uma parente doente. Felipe quer ajudar, mas Débora aparece mentindo que já arranjou uma forma de ajudar a subalterna. Felipe sai satisfeito. Débora acha bom mesmo que Zumira não tenha fofocado, mas ela garante que ia dizer tudo porque o mocinho é como um filho para ela. Débora manda a serviçal se tocar de que filho de patrão não é nada dela e exige que ela aguarde as reclamações se não quiser ser demitida e ficar longe de Felipe. Cristina volta para casa e chama a mãe para conversar urgentemente. Cristina conta que se cansou das humilhações e vai se vingar de Rafael deixando-o na ruína total, além de destruir Felipe e Serena, mas primeiro vai destruir as rosas. Cristina conta que aceitou o plano de Raul para vender as terras do roseiral se houver uma jazida embaixo dela. Débora acha difícil que a filha consiga, mas Cristina promete tentar de tudo só para ver o marido em depressão de novo com o fim da tradição do cultivo de rosas. Débora ama ter sua grande vilã Cristina de volta ativa e a orienta a parar de fazer escândalos, sendo a Cristina doce e submissa de antes, começando por pedir perdão a Rafael e se humilhar constantemente em nome da vingança. Bernardo acha que Crispim devia ter dado um prazo para Olivia pagar, já que ela foi roubada, mas ele conta que Raul garantiu que isso era mentira e ela é uma caloteira mesmo. Crispim leva um susto com uma formiga dando uma picada nele. Bernardo menciona que precisa falar logo com Raul para comprar o veneno e matar esses insetos. Crispim grita para Serena que já está indo embora. Serena promete pensar no que José disse e vai embora com Terê. Cristina visita Rafael na estufa e pede perdão pelo descontrole, fingindo que jamais teria tocado nas coisas de Luna se estivesse bem. Cristina promete voltar a ser gentil e pede mais um tempo para eles tentarem construir uma relação de verdade, mas se mesmo assim o casamento não funcionar, promete dar o divórcio para Rafael. Cristina finge sentir muita dor no coração porque é uma mulher apaixonada, mas promete deixar Rafael livre se eles não conseguirem conviver. Rafael acha engraçado ver a personalidade de Cristina como governanta de volta. Cristina justifica seus surtos argumentando que não aguentou sentir escorrendo pelas mãos como areia a chance de ser feliz com Rafael e o filho deles, já que ele a desprezou completamente após o aborto. Rafael ressalta que ela forçou tudo isso, mas Cristina finge ainda ter esperanças de que Rafael se apaixone por ela. Cristina promete ir embora de Roseiral para sempre se os dois acabarem se divorciando e recomeçar a vida sem um centavo sequer da fortuna de Rafael, pois tudo o que quis dele sempre foi o amor. Cristina sai da estufa e Ivan a encontra chorando, mas ela conta que é de mentirinha. Ivan tenta se declarar para a patroa, mas ela impede e só diz que adorou o encontro rápido no quarto dela, prometendo ter encontros melhores no futuro com ele. Débora finge que o café de Zumira está morno, apesar dela jurar que acabou de coar. Eurico aparece dizendo que tomou uma xícara antes de Zumira servir a superior, para testar se ele tinha ficado fraco. Débora reclama de estar tomando o resto de empregado e manda Zumira fazer mais café. Zumira sofre na cozinha por ter virado saco de pancadas para Débora. Cristina volta para casa e conta para a mãe que deu um golpe de mestre em Rafael, chamando-a para fofocar na cozinha. Mirella defende a mãe e implora para que o pai a ajude, mas Raul não vai fazer nada sem ter certeza de que ficará com o restaurante e administrar no lugar dela. Raul garante que o juiz vai decidir a favor dele pelo bem do negócio e da família. Divina acorda do desmaio. Hélio quer saber o que a mãe tem contra Sabina. A feiosa tenta dissimular seu racismo. Hélio se decepciona com a família e vai embora com Sabina. Divina ameaça desmaiar de novo, mas Clarice ameaça jogar água fria na racista. Oswaldo promete acabar com Clarice, e Abílio caça confusão com ele. Ofélia dá um basta, ainda indignada. Sabina não quer causar problemas para Hélio, mas ele não vai abaixar a cabeça e vai lutar para namorar Sabina e fazê-la ser aceita pelos preconceituosos. Felipe encontra Mirella na rua chorando. Julian visita Eduardo para contar que Agnes vai ajudá-los a fazer Dalila revelar toda a verdade para Rafael. Julian comenta que agora vai visitar Alexandra para continuar o tratamento, então Eduardo conta que beijou Alexandra ontem num impulso, mas se arrependeu. Julian avisa que isso é péssimo para a paciente, pois ela pode se decepcionar muito com a ilusão de recuperar o marido. Adelaide quer saber o que está acontecendo, mas Agnes e Ciro avisam que ela não vai gostar de ouvir. Adelaide pede que Agnes se lembre que Cristina é neta dela e não faça nada contra ela se não tiver certeza absoluta. Agnes promete que só vai dar um jeito em Cristina quando tiver uma prova, mas que vai, vai. Mirella conta que a mãe dela está prestes a perder o restaurante. Felipe vai acompanhar a ex até a casa dela para conversar com Olivia. Sabina manda Hélio pensar melhor se quer mesmo enfrentar tantos problemas para namorar com ela. Hélio deixa claro que nunca deixou ninguém mandar nele, mesmo sendo um doce de rapaz, e está disposto a tudo pela namorada. Os dois se encaram romanticamente e se beijam com muito amor. Serena aproveita o passeio enquanto volta para casa com o sol, pois o sol a fez se lembrar de Rafael. Cristina conta para a mãe que ofereceu a liberdade de Rafael se eles não funcionarem juntos e conseguiu convencê-lo com emoção. Cristina se sente revigorada com o amor que se transformou em ódio. Débora parabeniza a filha pelas palavras que usou para reconquistar a confiança de Rafael. Judite avisa Eduardo que Rafael chegou. Eduardo dispensa um paciente e vai receber o amigo. Rafael conta ao médico que a vida parece começar a entrar nos trilhos, contando sobre a confusão que Cristina armou com os vestidos de luna e hoje foi pedir perdão, oferecendo até o fim do casamento quando se recuperar da morte do bebê. Eduardo começa a dizer algo sobre o bebê e deixa Rafael desconfiado. Eduardo finge que não ia dizer nada e não entende como Cristina ofereceu o divórcio tão rápido se fez de tudo para se casar com Rafael. Rafael justifica a esposa e acha que ela caiu a ficha, mas não entende por que Eduardo desconfia dela se foi um dos que mais apoiou o casamento. Eduardo finge que se expressou mal e disfarça sua confusão. Rafael se despede para falar sobre isso com Serena. Eduardo fica com a pulga atrás da orelha. Agnes encontra Hélio e Sabina na frente da pensão. Hélio pensa que Agnes veio visitar Dalila para parabenizá-la. Agnes não entende, mas entra com o rapaz. Divina adora a visita da Dondoca. Ofélia pede que a ricaça ajude Hélio a entrar em razão, mas Hélio não deixa ela falar e sai para ficar com Sabina. Ofélia conta que Hélio está namorando a torradinha e os pensionistas começam a debater sobre o relacionamento com alguém de pele negra. Paulina fofoca que Mina gosta de Felipe. Agnes elogia a menina e acha que ela formaria um belo casal com o neto. Ofélia pede que Agnes fale com Felipe para namorar Mina logo, mas ela se recusa a entrar nessa questão, pois ele já é adulto. Divina leva Agnes ao quarto de Dalila. Agnes se encanta com a menininha que nem sabia que tinha nascido. Vitório diz que Olivia precisa fazer um empréstimo no banco se não quiser fechar o restaurante. Olivia não tem garantias para oferecer em troca do dinheiro. Vitório não vê outra alternativa se não for isso. Generosa acha que Agnes é tão pão dura que nem trouxe um presente, já que veio visitar a bebê. Divina acha uma honra receber uma dama tão distinta em sua pensão. Roberval sai do quarto pois Agnes queria conversar a sós com Dalila. Mirella volta para casa com Felipe, que conta que a encontrou chorando na praça. Olivia briga com a filha por se humilhar em público. Mirella conta que foi falar com o pai para fazer um empréstimo para pagar as dívidas, mas ele não quis. Felipe sugere falar com o pai para ajudar Olivia, pois ainda gosta de Mirella e não quer ver nenhum deles passando dificuldades. Olivia recusa, pois Rafael já ajudou a abrir o restaurante e acha que Felipe quer consertar sua traição com Mirella usando dinheiro. Felipe jura que não, mas Mirella tampouco aceitaria a ajuda dele. Olivia expulsa o menino de casa. Gomercindo caça a confusão com o ex da namorada falsa. Olivia deixa claro que Felipe ofendeu todo mundo ali. Agnes pede perdão por não ter trazido um presente, pois esqueceu que a filha dela tinha nascido. Dalila não entende o motivo da visita, já que não foi para ver a bebê. Agnes conta que já sabe sobre a história do exame de gravidez e pede encarecidamente que ela conte toda a verdade para Rafael. Assim vão desmascarar Cristina e deixar ele ser feliz com Selena.